Eita vó, já pede um chubi já vó Chubi, 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 chubi Chubi o que é? Dinheiro? Dinheiro pra nós vó Chubi, chubi, chubi Agora você me vê, agora não vê mais Daí B. Johnson Se liga, tela aqui, vai matar os caras ó, tá ligado? Eu vou chegar assim ó Caralho, sai do arbuço, sai do arbuço Paralelo meu amor, sai do que é enviado Aí essa matchup daqui o Jack tem que jogar agressivo pra ganhar hein mano Bem agressivo O Juke já foi bom cara, muito bom Mas não dá pra falar mais isso, ele tá acomodado Quem falou isso é o Gubo Red? Então não foda-se, não foda-se, tamo challenge Motece Tá aí Juqueira, o vôlei Eu acho que ele vai fazer 3 campos e gank top Então 2 e 30 você fica ligado aí De verdade, tô deixando ele puxar, tô deixando ele puxar Mas ele tá com 2 spots a menos e eu tô com o HP Ah, eu trolei muito bem Caralho, com licença, com a de HP é todo Tô muito bom Bravo, bravo Não Ah cara Só pode ser brincadeira Ele pegou o double buff Cara, a gente vai ter que correr pro top Não foi o Orph, tirou na parte que ele pegou um double buff e um double kill Mas é, mas nós mata ele depois do seu B Oh, a gente mata o vôlei no heal Pode dar over, pode dar over Ele não tem flash o vôlei TDP, TDP Ele não tem flash Não tem flash? Não, 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 não Só mata Morreu, morreu, morreu Tô nele, tô nele, tô nele, tô nele Ah, errei Ih, tem flash sim Ué, ué, ué Dê esse kill Não, não Tu dei esse kill, seu filho da p*** Que isso, mano Então eu sou elas que não tem flash Relaxa, cê tá no meu bolo, jupira Cara, ele vai vir com o pau na mão Ele tá com o pau na mão, p***, viu? Eu tô com o meu nariz Da lei Eu não vou precisar isso aqui, não Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso? Relax, relax Ah, só compra isso aí, vai dar merda, véi Vai querer matar o cara, aí vai dar merda It's beating mech, bro Push, push, push Tava só abentando, bebão Só abentando Eu vou arrumar aqui pra tu, ó Valeu Oh, seu Oh, 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 oh Eu pulo seis aqui Fica a minha? Também, também Tô seis, tô seis, tô seis Deixa ele pegar essa weave, não Guarda, guarda, bem Pareceu aqui o duíno Tuí, 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 tuí Oh, ok Um, dois, três Se ele pular no minion, fodeu Ah, ele pulou no minion Não, relax, relax Espero o CD, espero o CD Quatro, cinco Forma os minion, forma os minion Só dá um daninho Beleza, beleza Fui, hein Eu fui, hein Fui, hein Ah, ah Clean demais Clean demais Aí, Juqueira Nós vai ter que pegar Harold e FB top, tá? Senão, fodeu Que o nosso bot tá no trolhos Vamos pegar esse FB Quanto que é o naralto? Trinta Nós pega o FB e nós força a playbots Tá ligado? Certeza, não Se me libertar, meu parceiro Eu cabo com o jogo Só preciso a minha é trinta Eu tenho o de quinze Só vai fazer umas coisas aí Vou pegar a pressão, mano Você mete a primeira pra pegar a pressão, não É, bagulho é arauto mesmo E só agradece, velho Não, morre mid, não Morre mid, não Morre mid, não Ah, que isso, rapaziada Vamos? Vamos aí, nós mata Nós mata Se liga, se liga Se liga, se liga Cara, tem silco Tem silco Tem silco Tem um vô em mim, fodeu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vazei, vazei, velho O Hakan tava aqui Mas o arauto é nosso O vô, ele tá top, viu? Ele tá aí onde você tá Pô, não quer ficar no mato, não? Fica no mato escondido Se ele der a cara, a gente mata Se ele der B, a gente pega FB Calma, 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 calma Eu tenho W1 Eu vou, vou, vou Ó, eu vou deixar o gol de solo pra tu Vou deixar o gol de solo Vou deixar o gol de solo Vou deixar o gol de solo que eu tô muito forte Vou dar B Ele não vai ter que fazer um V9 esse game Aperta R ali, aperta R ali, aperta R ali Aperta R, amigão R, R Go, 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 go O Pipe é brabo demais, rapaz Brabo demais Essa mentalidade é absurda Não sabemos onde tá o tio Zanronio, olha Oh Não, não Calma, calma Caralho, tô parado, João Jota Boa, boa E o Jack, você tem feito, tá? Ele vai pegar aqui A gente já perdeu o drag Não tem por que eu puxar isso aqui, não Pra fazer ele perder mais 2, we Ele tá aqui pra cá Esse é 5 Pega você que eu vou pegar o nosso Oh, qual foi, qual foi, qual foi Quer ir, quer ir, quer ir Tô atrás, tô atrás, tô atrás, tô atrás Tô atrás, tô atrás, tô atrás, tô atrás Peguei, ah tá, obrigado 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 Obrigado, obrigado Nego não mata no mínimo 3 Cara, o Lúcia ficou grandão nessa play agora A gente fez no mid Oh, nós não pode, nós temos que pegar esse drag aí Nós temos que entrar junto O Seras tá mid Tão me vendo, tão me vendo O Rio é nosso, o Rio é nosso Calma, calma, calma Oh, matou, matou Tirei o Jacks, tirei o Jacks Calma, calma Um, tens um Linda, linda, linda O quezinho Uh, foi, 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 foi Ai Caralho Uh Oh Se eu não flash ali, acho que eu ia de bala Não, eu vou fio, eu vou fio Pode puxar a bot, pode puxar a bot O Silas tem minha ult, cara Ah, eu trollei, baby Relax Eu matou o, 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 como é que tu fala? Urso inglês? Beard Ai, eu tei pelo Walker, um mito a minha ult, cara Relax, relax Tirei o Mac, tirei o Mac Olha a Coreia, olha a Coreia Coreia? Qual Coreia, Coreia aqui, ó Nossa, chegou o bonde aqui no top Tá vazado, você tem TP? Tá todo mundo aí, todo mundo aí Não, não tem Mati, cara sai Falou, vazio Mano, Lucianotou ele, não entendi nada Deixa melhor focar o Vole ou o Jacks, mano Ó o Vole, ó o Vole Vole, 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 Vole Vole, Vole, Vole Que isso? Que Vê, porra Nice, nice, nice Sacã? Ai, se a gente tivesse um time, velho Caraca, tem silva, tem silva aqui Tem silva Nossa, e a caixa Que que a caixa acabou de fazer, velho Você viu isso? Viu O cara veio andando 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 Morreu Vem, 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 vem Peguei a catapa e matei um, porra Isso Ai, eu trolei, cara Ai, se matei o Jackão É você Vole, tá me Vole, tá me Tá bom, morre não Morre não, morre não Caralho, brabice Sai, sai, sai Gui, vai ele, vai ele Pega o drags, pá Eu acho que era pra ter guivada Nossa, só tem 5 aqui Cheguei, cheguei, cheguei comigo Ah, é muito bullshit Isso, velho Tá ligado que ela cancelou meu que, né? Com essa giradinha dela aí Olha esse cara aqui trolando Uh, tabardo Fechou, fechou Fechou, nice O Jack está bot A gente está na vantagem numérica A gente pega dois inibis Então já é, então já é Tem ulti up agora Fácil, vai ser Fácil Vole, vole, vole Mata, mata, mata Mata, mata, mata Aaaaah Boa Fácil Mano, é game Mata geral, mata geral Vamo time Ganha, 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 ganha É game, Juquero É game, é game Tá, tá, tá Vai, vai, vai Tenta, tenta, tenta Tenta Um segundo, um segundo, deu merda Sai, 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 sai Sai, 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 sai Olha esse Jackling Agro aí da torre, né Uh, vai matar o Juqueira não Mano, se os cara fightar Drake, dá B desse pá Ou não Se o TP, ele volta em 25 Aquela Ward, corre em 50 Bora, vambora, dá pra lançar, né É isso Vai, 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 foi, 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 foi Tá sozinho, tá sozinho Puta ele Porra, Juqueira Tá bom, tá bom, vou bicar, vou bicar Eu vou bicar o Jacks pra parede Puta, que pariu Cara, o que esse barro fez? O que esse barro fez? Direto pra nós Cara, qual foi, bardão? Deixa o cara morrer, bardão Juqueira, tem uma Ward boa ainda Onde, 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 aqui? Bora, bora, bora Eu acho que nós, mano, só dá desengage e tu brilha Ah, eles quebraram pro cara da nossa play, porra Bravo, bravo, bravo Os caras tão no barro, mano, os caras tão no barro Vou na TP, vou na TP Vou na TP em 3, 4 Ou 2 TP! Bora, bora Boa, goooool Uhuuu Pirimec, porra O cara é muito bom O cara é muito bom Ai, meu Deus Beijo, queira Não peguei, não peguei Eu dou um alcance Cuidado, meu Deus Não morre, não morre, meu Deus Não voltar, não voltar Vou pegar aqui o Pega o caralho Pô, vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar Acaba o game, acaba o game É agora, é agora, é agora Cuidado, 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 cuidado Burro Ei, Juqueira GG Deixa eu acabar com o meu aqui GG Galera tudo Foda-se Ó, agacharam no time Agacharam no time Next, next, next Calma, calma Calma, calma Foda-se, toca Aí, ó, tá servido Ah, o cara é muito bom O cara é muito bom O que que é isso? O cara é muito bom É jogo de jogo Foda-se Pirimec Foda-se Caralho, que jogo difícil, mano Bravo, bravo 2v8 Foda-se Bora Bora, tá pra tentar Nice Mutei aqui Foi mesmo, hein, papo Carregamos, porra Hoje sai o challenge, hein Hoje sai, hein, Juqueira Não dá, Len, não dá Bora, só bora Do this Caralho, véi That game, brother